Música Sendo ovacionada por centenas de católicos que integram o Tribunal de Justiça de Alagoas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida chegou às dependências do Poder Judiciário Alagoano nesta quinta-feira, conduzida pelo administrador paraoquial da Catedral Metropolitana de Maceió, Padre Lídio Tenório. A imagem da Padroeira do Brasil passou pelos corredores do tribunal, foi levada até a presidência da corte e, em seguida, foi recebida por centenas de magistrados e servidores no plenário do tribunal. A imagem está em Maceió desde o último domingo, para as comemorações dos 300 anos da sua aparição no Rio Paraíba, em São Paulo, no ano de 1917. O ato está sendo promovido pelo Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, e contempla a peregrinação da imagem pelas arquidioceses e dioceses de todo o país até 2017. Com cânticos religiosos, o coral do Poder Judiciário abrilhantou ainda mais esse momento de fé, devoção e oração. Visivelmente emocionado, o desembargador James Magalhães de Medeiros recebeu uma benção para lá de especial. Nós, nesses momentos, nós somos levados à emoção. Por motivo muito simples, porque nós somos criaturas. E diante da onipotência de Nossa Senhora, de Jesus, de Deus, nós não somos nada. Então, quando eu vi o padre fazendo aquela oração em direção à minha pessoa, à minha saúde, eu me emocionei. Diante da benção que eu recebi, que nós todos recebemos, nós ficamos mais leves, mais suaves. O chefe do Judiciário, o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, destacou a importância do momento. Um momento único da sua imagem se encontrar aqui na nossa capital, no nosso estado. E um instante em que nos congregamos, fizemos as nossas orações, as nossas reflexões e nosso pedido de proteção para o estado de Alagoas, para o Brasil e especialmente para o Poder Judiciário de Alagoas que integramos. A servidora Tânia Lins também se emocionou ao ver de perto a imagem da padroeira do Brasil. Ela garante que o momento ficará marcado para sempre em sua memória. Marcado e muito importante, né? Por ser ela a mãe de Jesus. Com as bênçãos dela. Nossa Senhora, me dê a mão, olhando o meu coração, na minha vida, o meu destino. Ainda, me dê a mão, olhando o meu coração.